Contando um pouquinho sobre os filmes do Oscar pra você poder posar de entendido no bolão. Oppenheimer conta a história de Julius Robert Oppenheimer, o cientista responsável por comandar o laboratório de testes do Projeto Manhattan, aquele que construiu a primeira bomba atômica, antes dos inimigos, durante a Segunda Guerra Mundial. Trabalho que lhe deu o título de pai da bomba atômica, pro bem ou pro mal. E por que ele tá no Oscar? Christopher Nolan propõe um estudo de personagem que tenta compreender aquela que é considerada a maior figura por trás da criação da bomba atômica. Quem ele era antes, o que foi durante, como encarou o depois de seu maior trabalho. Alternando-o entre diferentes momentos na vida do retratado, só porque ele é um Nolan e gosta de complicar, e deixando pro público decidir se admira ou crucifica o cientista pelos seus atos. É baseado no livro Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do prometeu americano de Kay Pert e Martin Shurin. Foi indicado a 13 Oscar e tá disponível pra aluguel. Deve chegar em breve na HBO Max. Ou só Max, se você estiver vendo esse vídeo no futuro. E claro que tem crítica desse filme lá no vlog.